O dia é de Nossa Senhora de Guadalupe e para Padre Davis tem um significado especial. Este ano marca comemoração e homenagem. Padre Davis comemora indicação ao diploma no mesmo dia do seu aniversário de ordenação sacerdotal. Tudo isso sob as bênçãos de Nossa Senhora de Guadalupe. A celebração foi realizada na mini basílica com a presença da comunidade, que fez questão de dar os parabéns ao padre. A ordenação no dia da Santa Protetora reforça a devoção mariana. Eu escolhi essa data para ser ordenado, porque eu fiz questão que fosse num dia de Nossa Senhora. E coincidiu que no domingo, no ano de minha ordenação, ia cair a data de Guadalupe. Então eu pedi ao bispo e ele deixou, porque sou muito devoto à Nossa Senhora. Então fiz questão que fosse num dia dela. O diploma é o reconhecimento do trabalho junto à comunidade. Me senti lisonjeado, né? E ao mesmo tempo que me senti lisonjeado, surpreso, eu tenho completa consciência que assim, se estou recebendo esse prêmio que foi surpreendente para mim, é por causa do destaque que está acontecendo aqui na mini basílica, pelo trabalho apostólico, que na verdade é Deus agindo. A ação de evangelização motivadora do diploma acontece, segundo o padre, sob as bênçãos de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora passa à frente e intercede por nós em todas as circunstâncias e nossas necessidades. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão. Ação de Guadalupe.